Fala aí pessoal, beleza? Aqui foi hoje com vocês, é o Zecbo, pessoal, no vídeo de hoje estamos aqui para o primeiro episódio de Lendas Urbanas, beleza? Eu tô aqui no posto esperando o Luquinhas pra chegar aqui pra gente ir lá numa mulher da montanha, velho, um espírito que aparece lá em meia-noite, onze horas, velho, então a gente vai lá correndo e... Opa! E aí, seus homens? Ah, foi mal, Oliveira, e aí, Luiz, de boa, mano? Vamos pegar um negócio ali pra tomar e comer. Mas e aí, vocês estão em choque aí o negocinho aí do fantasma aí da mulher, vocês acreditam aí? Ah, eu não boto muita fé não, velho. Ah, sei não, hein, sei não, hein, acho que vocês são meio em choque sim, hein. Já tô com a lanterna, hein. Eu trouxe minha lanterna aqui também, mas sei lá, não boto fé nessas paradas aí não. Ah, acho que vocês são meio em choque sim, ó. Eu tô com a lanterna aqui também, ó. Ah, bora lá, eu trouxe sinalizador pra qualquer coisa, mano. Trouxe sinalizador também? Trouxe, trouxe. Tem que ficar esperto, ó, tem que ficar esperto, hein, então vamos, então vamos que nós já tá atrasado. Vai na frente aí pra GoPro poder pegar o seis, deixa eu pôr o capacete aqui, ó. Vai, ô, Luiz, monta aí, vai, vamos lá. Bora. Pronto, bora, bora, Oliveira. Pera aí, quase que eu bati nele, vou tentar de novo, vou tentar de novo, hein, vou tentar de novo. Ó, no grau, hein. Ah, aqui também, filho. Nossa, velho. Caraca, eu tô aprendendo, eu tô aprendendo ainda, tô aprendendo ainda. Bora lá, então. Não, bora, já tá alentecendo já. Pelo que falaram aí, essa mulher aí apareceu. Eu não acredito nessas coisas não, hein. Vem junto, fica junto aqui que é perigoso o negócio de assalto, que é perigoso. Aí, Alisson, liguei a GoPro, mano. Não, demorou, pode crer. Dá uma olhada no meu capacete, dá pra ver se tá gravando aí, dá uma olhada no capacete aí. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá, tá, tá gravando, tá gravando. Beleza, vamos nessa, então. Tá piscando, tá gravando. É isso aí, tá piscando, tá gravando, ué. Pera aí, pera aí, que alguém ficou pra trás aí, ó. É por aqui, é por aqui. Então vai na frente que eu tava ligando a minha aqui, pô. Ó, a placa ali tá dizendo Sand Shurries, Cape Catfish e Grab Seed. É pra esquerda aqui, ó, é pra esquerda aqui, ó. É isso aí, isso aí. É aqui, ó, pra esquerda aqui. É que eu nunca ouvi falar dessa merda de cidade. Eu também não, mano, primeira vez que eu vim pra cá. Eu também não ouvi não, velho. Eu maiormente aqui nessa região aqui é perder a minha moto. Aqui mesmo, aqui mesmo. Ó, tem aquele farol lá na frente. O Luiz falou que tem medo de perder moto, eu também tenho. Ó o farolete lá ligado, ó. Isso daí já me dá medo, hein. Ixi, mano. Só aquilo ali. Cara que já é meio sombria, já assusta por si própria. É, já tem uma casa aqui abandonada, parece. Essa é casinha de guarda, essa porra aí, eu acho. Será? Ah, sei lá. Olha lá, olha lá. Ó, tem uma bicicleta aqui, ó. Tem uma bicicleta aqui, parece. Acho que essa casa tá abandonada, pô, porque a bicicleta tá toda quebrada, velho. Oliveira. É, eu acho que tá também. Ah, não, aqui, ó, tem um moço aqui atrás, aqui, ó. Tem um rapaz aqui, ó. Tem um moço? Bora falar com ele, então. Bora falar com ele, então. Ele tá... Ixi, ó, ele não gostou que a gente veio aqui, não. E aí, tio, beleza? Não, não. Tá invadindo o esquema dele aqui, né? Ah, vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos fazer daqui. O cara tá mais assustado que nós, doido? É, não, vamos sair daqui. Senão ele vai chamar a gente. Calma aí, Zé, calma aí, porra. Já estamos indo embora, porra. O cara tentando agredir, velho. Vambora, vambora, vambora. Não, 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 vamo, 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 vamo. Vai. Acho que é... Direito, direita aqui, ó. Direito, isso. Faz a trilha, hein? Continua a trilha aqui, ó. Tem que ir pela trilha aqui, ó. Falando em trilha, pô. Vai na frente, vai na frente fazer a trilha aí. Quem tiver com o GPS aí, vai fazendo a trilha aí. Vai, vai, vai. Eu vou pegar aqui, ó. Mano, aqui não vai dar pra subir. Acho que as motos sobem aqui, não. Não, não, não. Olha o GPS. Vai, vem pela trilha, vem pela trilha. Olha o GPS aqui, ó. Espera todo mundo. Eita. Vem devagar aqui, ó. Ficou aqui pra trás, hein? O que aconteceu aí? Ó. Já é 20 pras motos, hein? Eu bati na árvore aqui, mano. Cadê a minha moto? 20 pras motos. Ô, pessoal. O que aconteceu aí, Luquinha? Eu bati a moto aqui, velho. Calma aí que eu vou pegar ela aqui rapidão. Oliveira caiu ali, ó. Oliveira caiu aqui, ó. Oliveira caiu. Cadê a Oliveira? Vamos lá dar assistência pro Oliveira ali, pô. Ali, ó. Ele tá aqui, ó. Também ele fica querendo cortar a caminha, Oliveira. Vai pela trilha, caramba. Tá achando que é igual aquela trilha, a última trilha que nós fez lá, que tinha as rampas lá, não é não, pô. Vai pela trilha, pô. Aí, galera, acho que a minha moto até atolou aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Tô empurrando ela aqui, peraí. Acho que eu consegui tirar ela aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ajuda pra tirar aí, Oliveira. Alguém acediu o farol aqui nela aqui? Ou a lanterna? Tirou. Ah, tá aqui deitado aqui. Conseguiu pegar? Pegou ela aí? Tá ficando mais escuro aqui em casa. Tá louco, velho. Aí, ó. Tá empurrando ela aí, ó. Pegou ela? Pegou? Pegou, pegou. Pegou, pegou. Então vamos. Vê se eu não fico cortando o caminho. Ixi, agora onde eu deixei a minha aqui? Cadê a minha? Vamos, vamos, vamos. Tá merda, cadê? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu parei ela aqui, ó. Vambora. Diz que esse fake aí aparece às 11 horas, hein? Não, então vamos. Que hora que é aí? Que hora que é? Que hora que é? São 9 horas. Agora são 9 horas, pô. Tem duas horas. Tá na trilha certa aqui? Tá certa a trilha? Ah, pelo GPS, tá. Cadê? Vai mais devagar aí, ó. Por onde que é? Por onde que é o negócio aqui? Vai, só bem isso. Por onde que é o negócio aqui? Bora, 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 bora. Aqui? Cuidado, galera. Cuidado. Ih, caralho. Calma aí, velho, que esse negócio aqui... Eita, nois. Tem que subir, ó. Por onde que é? Mais? É, acho que tem que subir aqui. Tem que subir aqui, pô. Nossa, velho. Tamanho de subidão. Caraca, velho. Eita. Pode tentar aguentar. Aqui, 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 ó. Tô subindo também, ó. Ó, é por aqui, né, não? Aqui, aqui, ó. Para aqui, para aqui, né, não? Aqui? Onde que é? Mais pra baixo, mais pra baixo, ó. Falaram que ela aparece mais pra baixo, né? Aqui, não? Sim, vamos ficar aqui, ó. Acho que dá pra olhar daqui. Para a moto aqui, eu vou parar a moto aqui. Eu acho. É, eu também já parei a minha aqui, ó. Tô com a lanterna aqui, ó. Tô com a lanterna aqui, hein? Mano, eu vou pegar o telescópio aqui, pera aí. Aonde? É? Aí, aí, pra que lado que é? Ah, mano, é lá na outra pedra lá, velho. Caraca! Mano, 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 vocês não tão vendo isso. Vocês tão vendo lá embaixo? Lá embaixo, ela. Na onde? Na onde? Na onde? Caraca, caraca, eu tô vendo. Vamos, vou. Para de show, porra. Para de show, porra. Pega as motos, mano. Pega as motos. Cadê, velho? Cadê? Tô vendo, Luquinha, tô vendo. Vamos, pega as motos, mano. Pega as motos. Na pedra lá, ó. Vire em direção ao farol lá, Luquinha. Em direção ao farol, só que na pedra, porra. Vou descer pra ver, vou descer pra ver. Caraca, mano. Cadê, mano? Não tô vendo nada, não. Isso foi o farol, Luquinha. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Cadê, 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 cadê? Não, não chega muito perto não, mano. Caraca, mano. Que porra é aquela? Ali, 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 ó. Que porra é essa? Que porra é essa, mano? Que que é aquilo? Que porra é essa, velho? Não, eu vou lá perto, vou lá perto, vou lá perto. Não, 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 não. Vai perto, Luquinha. Vou sim, vou sim. Vou sim. Que isso? Ali, 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 ó. Caraca, que porra é essa, velho? Isso aí é montagem, não é possível. Caraca, mano, que porra é essa, velho? Isso é um holograma. Não, é holograma isso daqui, velho. Isso daqui é um holograma, tem sangue ali, velho. Mano, tem sangue ali, velho. Tem sangue, né? Caralho, que porra sumiu, velho. Caraca, mano. Que que é isso daqui? Pra mim tá aqui ainda. O nosso escrito lá perto, galera. Ali, 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 ó. Que que é isso? Que que é isso, velho? Mano do céu. Mano do céu, velho. Vamos vazar daqui, velho. Caraca, olha esse bicho, mano. Que mulher é essa, velho? O satanás é esse, velho. Que pariu, mano? Caralho, mano. Sai daí, velho. Isso aí é coisa do capeta, bicho. Ah, vamos pra daqui, velho. Sai de perto, velho. Sai de perto isso daqui, ó. Sai de perto. Ó, ó, ó. Caralho. Não, isso daqui é holograma, velho. Não, não, sai de perto, sai de perto. Tá olhando pra nós, sai correndo. Caralho, mano. Sai de sangue. Olha lá, olha lá. Olha ali, olha ali, olha ali. Não, não, corre, 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 corre. Ah, voltou, voltou. Sai fora, velho. Sai fora, sai fora, velho. Sai fora, vai lá. Sai fora, ela vai vir atrás de nós. Sai fora, velho. Sai fora, tio. Ela vai vir atrás de nós, velho. Vai vir atrás de nós. Corre daí, olha aquilo ali. Cadê minha moto, velho? Cadê minha moto, velho? Cadê minha moto, velho? Corre, corre. Corre, corre, corre. Ela tá domindo. Bora, sai daí, Luiz. Sai daí, Luiz. Caralho, vamos embora. Luiz, Luiz, Luiz. Cadê o seis? Cadê o selo King? Cadê? O que desceu o barranco já, velho? eu fiquei tanto esperado entre em choque caraca velho cadê os seis caras e os caras cuidado ai que tá de noite vocês vão cair eu acho que era mentira cuidado galera cuidado desce ai desce ai desce ai desce ai sai desse lugar cadê ele cadê ele cadê mano ta faltando o Luiz cadê o Luiz cadê o Luiz mano não deixa o Luiz ficar fora não deixa o Luiz ficar fora não deixa o Luiz ficar fora ou cachoeira ou nunca tinha visto aquilo velho nunca tinha visto aquilo vamos sair daqui não aqui ó não pior que tem gente que se acampamento olha aqui tem acampamento aqui ó tem acampamento aqui caraca adeus cara mãe tem que avisar o povo daqui velho tem que avisar você vai ficar fora mano eu acho que não tem ninguém aqui velho tem ninguém ou cadê o Luiz vai ficar não tem ninguém tem fogueira é tem fogueira ó tem fogueira aqui cara tá fechado velho acho que não tem ninguém aqui não viu não é pegadinha não galera não sei velho não sei não sei não sei se é pegadinha que vai eu não sei de verdade caraz sendo pegadinha ou não mano eu estou com medo até agora velho olha o grito olha o grito olha o grito sai daqui vamos 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 tem gente gritando tem gente gritando tem gente gritando sai daqui sai daqui sai daqui god neigh velho que week escreveira eu não vim eu nunca mais fiz aí, tão ouvindo os gritos? ai 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 eu nunca mais se vocês não rolé, pô vocês tão louco, que loucura é essa, velho? nunca mais, nunca mais eu venho pra cá caraca, velho nossa, passei triscando na Oliveira nunca mais, nunca mais passei mano do céu, caraca, tô perdido vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó entra aqui, entra aqui, espera aqui, ó nossa, eu não coloquei nem o capacete, velho nem eu coloquei o capacete, velho eu não coloquei nem a moto, eu coloquei a moto nas costas sair correndo, mano, tá tudo gravado não, tá gravado aqui, velho tá gravado aqui na Alco Pro, tá gravado, velho vocês ouviram os gritos lá? eu ouvi, mano, caralho, tô democido, velho não, nunca mais eu subo lá, nunca mais nossa, minha mão tá saindo, velho eu ainda acho que é pegadinha, velho não tem lógico isso, não lógico que tem, você não ouviu os gritos, velho barulho de grito eu ouvi, velho, meu Deus do céu, cara não, sai fora, vamos passar daqui vamos passar daqui, que eu não quero nem nossa, velho, vamos pra cá, vamos pra cá eu não vou dormir hoje, não, velho eu não vou dormir hoje é, eu que não vou dormir eu não vou dormir nunca mais, mano ali, ó, tem um celeiro ali, ó tem um celeiro ali, ó vamos parar as motas ali celeiro, essa cena de tipo de terror, caralho depois dessa aí eu tô com fome, caralho comer, 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 Oliveira tá louco, velho, aqui é bom esse big aqui, vamos parar aqui no big não, então vai, para aí, para aqui, ó para aqui, para aqui no drivezinho aqui, ó vamos parar aqui no big aqui, mano nossa senhora, galera caraca, tá fechado tá acreditando, velho tá fechado, velho, tá fechado não, vambora, essa cidade velha aqui, mano não, tá fechado cidade bosta cidade bosta tá fechado essa cidade, além de ser demoníaca, é uma merda é a sompé não, sai para lá, sai para lá vamos embora tem uma usina ali na esquerda, vamos para casa vamos passar daqui mas, ó, isso daí não vai ficar por hoje só, não, filho a gente vai continuar caçando aí esse daí não foi uma lenda, né sei lá como é que é esse negócio aí vocês viram lá que o negócio é verdadeiro, né apareceu eu gravei aqui na GoProzinho aqui, hein tá tudo gravado não, eu também gravei depois eu vou ficar vendo lá a imagem, cara vou ver isso daí depois, tá louco não, vou procurar isso direito, velho, não é possível que coisa maluca vambora não, depois não sei se eu vou conseguir dormir nossa, mano, e eu? a bateria da GoPro tá acabando, mano a minha também, mas a bateria aqui, ó já tá piscando já o vermelho deixa eu ver no retrovisor deixa eu ver aqui, ó é, tá piscando vermelho, ó eu achei que a minha ia desligar com aquele satanás lá na nossa frente nossa, achei que era só a história da galera, velho eu achei que era mito, mito eu também, eu também achei, mas beleza, ó vamo, vamo continuar mas ainda vai ficar aqui no meio do mato, mano vamo embora vamo embora, vamo embora deixa eu ver aqui, ó só vou desligar a GoPro aqui só amanhã a gente caça aí mais coisa, demorou? demorou vamo, 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 vamo esperar eu sair do choque a minha ainda tem um pouco de bateria eu vou continuar gravando ela ainda vai que acontece alguma coisa hoje é um acidente vou desligar a GoPro aqui, galera falou eu também, também vou desligar aqui foi isso aí falou próximo, próximo episódio e aí e aí